A Luiz Belafi essa semana tá com cheirinho de coisa nova, é porque a coleção nova tá chegando, tem muita coisa já disponível pra você vir conferir de pertinho, levar pra casa, renovar seu guarda-roupa. Vou começar mostrando pra você, olha essa peça que linda esse vestido, ele é em linho, gente, aliás, a coleção tá muito forte, com muitas peças em linho, eu vi saias, macacão, então tem muita coisa linda, cada estampa. Ó, confere comigo essa outra aqui, ó, vou colocar aqui do ladinho, olha que linda essa estampa nesse vestido também, vou vir pertinho aqui, olha, o zíper invisível atrás, maravilhoso. Aqui em cima do balcão eu tenho mais algumas peças que eu quero mostrar, olha essa saia, gente, que coisa mais linda, tem uma fenda lateral, ela é assimétrica, tá? E essa daqui toda plissada, também veste super bem. Eu tenho duas amigas aí que estão me ajudando, ó, vestindo peças incríveis da nova coleção, tá bom? Você tá vendo aí esse vestido lindo e este macacão que tá simplesmente um escândalo de lindo. Nós estamos aqui na loja 2, que fica na Vila Resende, na Avenida Dona Lídia, 671, com o telefone 3421 3739, com o estacionamento à porta. Convido você a vir de pertinho, conferir essa coleção nova da Luiz Belafre, que realmente está maravilhosa.